E aí, bobagem! O que é isso? Ficou muito bom, hein? A BHD deles é incrível, mano! Que isso! Aquele nordzão! Que isso, a guitarra! Que isso, mano! Muito bom de ouvir! Esse timbrezinho da guitarra tá muito bom, tá? Ó! Que isso, mano! Muito bom! Muito bom! Muito bom de ouvir! Bem maneiro! Toma! A batera mudou, né? O que é isso? E aí, bobagem! O que é isso? E aí, bobagem! O que é isso? Muito pesado! E aí, bobagem! 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 Tem, bobagem! Tem muito, ó! Um, a ruga! Tampouro! E aí, bobagem! Mais uma vez Muito bom rapaziada Muito bom, muito bom Então é isso rapaziada Esse foi o nosso vídeo de hoje Gabriel Oliveira e os moleques do Perú Amassaram, mano Os moleques tocaram muito Muito bom de ouvir Rapaz, que groove foi esse E é isso rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa seu likezão Se inscreve no canal Pra você não perder mais nenhum vídeo incrível igual a esse Nosso vídeo vai ficando por aqui Um abraço E fique com Deus Valeu